Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo, obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vêm as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Amém 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL